Boa noite, gente, né? Mat, na hora de vermos falar de um pensador contemporâneo chamado Michel Foucault, ele nasceu em 1976, novembro de 1924, ele vai trabalhar com o conceito de governo ambiental, de governo na militaridade. Uma escolha de governo e militaridade, ele vai refletir sobre como o governo pensa a si mesmo. E o governo, para ele, é uma escolha de certas coisas, ou seja, o que é o propósito do governo, de expor as coisas de forma correta para a sua população, que se for na questão de ouvir dessa governança. Essa análise do governo começa em um início da modernidade, em 1513, no século XVI, com o Maquiavel, ele é o primeiro pensador político moderno, na sua obra do ministro, o teórico político norantino, Nicolau Maquiavel, ele está com o cê de sobre como se conquista e manter o poder. E para conquistar o seu poder, se viu o Maquiavel vai tudo, vai matar o Maquiavel, se enganar, porque essa é a lógica do poder. O poder político não pode ser um poder ditado pela moral, nem pela religião. A lógica do poder é a lógica da conquista e da manutenção do poder. E para constar o meu poder, o poder é o espírito de tudo. mas pode ser aplicado a um grande leque de pessoas e do mundo. Então, a partir da modernidade, o que é que se formou o Estado e a nação da guerra? E aí o governo e o governante vai ter novas características, vai ter uma nova definição, que vai se aplicar a diferentes grupos, a diferentes pessoas. Já em 79, no século XX, Michel publicou um artigo intitulado sobre a governabilidade, uma governamentalidade. O governo que pensa a si mesmo, busca, pensando a si mesmo, melhores formas de governar e de escutar as coisas. Em 1995, o Sousão do Britânico Nicolás Fonso, ele examinou aí de que forma que as instituições, como as prisões e as escolas, moldam, né, a identidade e a personalidade dos indivíduos, dos cidadãos. Então, de alguma forma, o governo do Estado rola através das instituições que nós somos, como nós pensamos, como nós agimos. Em 2012, o Sr. Guadalupe Antônio José Henrique aplicou o conceito de governabilidade às sociedades neoliberais e modernas. Geralidade média, havia três tipos de governante para cada pessoa. Não é, ó. Nós tínhamos um monarca, o rei, ele governava por direito divino, o rei, por poder da vontade de Deus, essa era a vontade de Deus, e ele buscava manter um ímpio de paz e segurança para a sua população, que subiu, né, nas suas pernas. E tinha um outro poder também que dominava as pessoas. Enquanto o rei governava os corpos das pessoas, nós tínhamos a igreja que governava a alma das pessoas, a divinação espiritual. Então, esses papéis foram, então, combinados, a partir do início da modernidade, da esquerda, a feminilidade vai para o tempo e a igreja, vai acontecer essa separação entre poder e Estado, o poder do Estado e o poder religioso. E agora o Estado vai funcionar de forma autônoma, sempre foi assim, que foi a diferença da religião. Então, agora, esses papéis foram, então, combinados, com o governo secular, o governo agora não tem ligação mais com a religião, que cuidava da terra, do Estado e do seu corpo. A preocupação espiritual já é mais função dos governantes. Obrigado.